Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, todo mundo de quarentena, todo mundo guardadinho, protegidinho em casa, é isso aí. Precisamos de colaborar, precisamos de fazer a nossa parte e nos prevenir, nos resguardar, não é isso? Então, todos em casa. E agora, hoje, eu vou trazer um bolo facinho de fazer, pra quem tá com as crianças em casa, que toda hora quer comer, né? Esse bolo, além dele ser fácil, é um bolo nutricional, porque ele tem fibras, é aquele bolo de laranja, laranja com casca, gente, é uma delícia. Quero aproveitar e mandar um beijo pra Deise, Deise linda, que me pediu um beijo, pra Angelita Alencar do Canal Superação, minha amiga. Beijos, minhas lindas, beijo no coração, viu? E Angelita, você se resguarde, fique quietinha dentro de casa, viu? Faça que nem eu, eu tenho uma semana, porque o governador decretou domingo passado, domingo atrasado, hoje é segunda-feira, né? Que eu não saio de casa, né? Estou aqui. Então, a gente vai ter que fazer as ressentinhas com aquilo que a gente tem em casa, né? E aproveitar. Então, eu vou fazer esse bolo e quero falar pra você, Deise, que você me pediu pra continuar com receitas saudáveis, né? Eu vou deixar o link deste mesmo bolo, mas sem açúcar, viu? E sem farinha de trigo, ele feito em aveia e sem açúcar. Eu vou deixar o link embaixo, porque eu já tenho ele no canal há muito tempo. Logo que eu comecei a gravar, eu fiz esse bolo, mas eu fiz diet e ele tem poucas visualizações, porque foi um vídeo bem no início. Mas hoje, eu estou fazendo para as crianças, aquelas que estão fechadas em casa, que toda hora quer comer. Vamos lá? Então, vamos! Porque é muito fácil, muito rápido. Você lava a laranja, gente, escolhe uma laranja bem magra, e a minha não está totalmente madura. Era a que eu tinha aqui, né, gente? Então, você corta em cruz, tira a parte branca do meio, para tirar as sementes, e aí vem, e aí depois de tirado, você pica, assim, e agora vamos bater. Ó, aqui eu tenho uma laranja picada, aqui eu tenho três ovos, essa receita até com quatro, mas como nós estamos em quatro ovos, fase de economia, né, gente? Porque a gente não pode estar saindo para comprar, então vamos colocar só três, diminuir, né? Aqui eu tenho meia xícara de, ou você pode usar óleo, você pode usar a manteiga derretida, a margarina, aquilo que você quiser, viu? Óleo de coco, o óleo que você preferir. Aqui eu vou despejar o meu, não dá para vocês verem, né, gente? Vocês vão ver eu despejando aqui, ó. Eu, é um pouco de óleo com um pouco de manteiga derretida, tá vendo? E, e também, uma xícara de açúcar. E agora, eu vou bater, e depois eu volto. Prontinho, meus amores, está bem batido, você tem que dar um tempo, bater e esperar, bater bem, para poder desmanchar bem a casca, né? Então, ele vai ficar uma massa, você vai perceber que tem algo de casquinha, fica um cheiro muito bom, fica saboroso, não fica amargo. Se você tirar aquele miolinho de dentro, a não ser também que se a laranja tiver muito verde a casca, né? Eu não sei, que eu faço com ela bem, bem amarelinha. E agora, nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo, que eu tenho duas xícaras de 200 ml. Prontinho, olha aqui, ó. Eu não coloquei as duas xícaras completas, não. Ó, por quê? Porque eu só coloquei três ovos, então, achando que a massa vai ficar muito pesada. Agora, aqui eu tenho o fermento químico, que é uma colher de sopa. E agora, a gente vai mexer. O meu forno já está ligado. E a minha forma já está aqui do meu lado, untadinha. Olha aqui. Untei com manteiga. Você pode untar com óleo. Se você tem problema com lactose, você não usa manteiga dele, usa óleo, viu? Óleo de coco, óleo da sua preferência. E unta também com óleo. Porque aí você pode fazer, mesmo que você tenha problema, rejeição a lactose, você pode fazer sem, tá bom? Sem manteiga. Porque aqui leite ele já não leva, né? E agora, eu vou levar para o forno. Ele deve ficar de 30 a 40 minutos. E não se esqueçam de que eu vou deixar o link do bolo diet de laranja. Esse mesmo, mas em outra versão. É que eu tenho o que eu fiz primeiro no canal, tá? Vou deixar para vocês que não podem comer açúcar e nem farinha de trigo. Olha aqui, que beleza? Muito lindo. Vamos levar para assar. Prontinho, meus amores. Olha aqui que delícia. Olha que beleza. Despaquentinho. Mas eu já vou... Olha, no meu forno foi 35, 200 graus. Gente, mas eu não gosto de falar quantidade de tempo e grau de forno. Porque cada forno é de uma forma. E cada um conhece o seu forno. Bolo, é muito prático você saber quando assou. Porque quando começar a cheirar bolo assado, O cheiro invadiu a sua cozinha, Você vai lá, abre o forno, Pega uma faca, ó, E enfia. Se essa faca sair limpa, É porque o bolo já está assado. Se ela sair, ele não está assado. Então, você vai esperar. Então, é a maneira mais fácil. Porque cada um tem o forno de uma maneira, De um jeito, sabe? Costumo falar que o forno é igual o marido. Cada um conhece o seu. Olha aqui, que beleza. E que beleza, e que cheiro. Olha, gente, que bolo lindo. Vou partir para vocês verem que delícia. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza de bolo. Gente, vocês não imaginam o cheiro que está esse bolo. Muito, muito cheiroso. Uma delícia. Eu vou comer só um pedacinho. Olha aí. Só um pedacinho, gente. Porque eu vou almoçar agora. É hora de almoço. Mas eu precisava de cortar para vocês verem. Olha aí. Olha que coisa mais bela. Uma delícia. Olha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E visto o quanto é fácil fazer esse bolo. É uma rapidez que não tem mais para onde. Fácil e econômico. Com o que nós temos em casa, né? Não tem problema nenhum. Então, e agora, fiquem todos com Deus. Agradeço a todos vocês. Peço que se cuidem. Ah, quero mandar mais um beijo também para a Rosinete. Mas a Jamile. A Jamile é uma garotinha de 11, 12 anos. Que posta os meus vídeos no Instagram. Que curte demais os meus vídeos. E a mãe dela é quem faz as receitas, né? Que é a Rosinete. Mas ela faz a maior propaganda da vovó Elimito no Instagram. Beijos para você, Rosinete. Beijos para a Jamile. E agora, meus amores. Todos nós nos cuidando. Nos resguardando dentro dos nossos lares. Aproveitando esses dias para fazer aquelas coisas atrasadas. Que estão sem fazer, né? Um armário. Geladinha para a geladeira. Fazer pachina. Essas coisas. E tudo mais. Eu já vivo em casa mesmo, né? Fico cuidando das minhas plantas. E me alegrando de qualquer maneira. Porque a gente tem que se alegrar, né? E agora, vocês vão ver. Eu fazendo umas receitinhas mais simples. Porque é com aquilo que a gente tem em casa. Não pode estar gastando muito. Para não acabar. Porque não pode estar saindo. Mas temos que continuar. A nossa luta, né? Beijos, beijos no coração. Tchau. 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 Tchau.